E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTec. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um backup no seu WhatsApp do seu iPhone e passar todas as conversas para o seu Android. Fica ligado aqui no canal porque também eu vou ensinar a fazer o processo ao contrário, beleza? Sapeca a vinheta. Eu sei, eu sei que esse tutorial vai quebrar seu galho aí. Então quebra o meu também. Tudo que eu te peço é que você deixe o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Se depois desse tutorial você ainda tiver alguma dúvida durante o processo, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Ou você também pode passar lá no meu Insta, é arroba VilaTec. Por lá você tem novidades do canal em primeira mão. E pode me fazer a pergunta lá no direct que eu te respondo mais rápido que eu puder. Bora agora para o tutorial. Bem, a primeira coisa que você vai fazer é pegar o cabo aí do seu iPhone, ó. Que uma ponta é Lightning e a outra ponta é USB tipo C. Aí você vai conectar, obviamente, uma ponta no iPhone e a outra no seu aparelho Android. Pronto. Depois de você conectar os dois, vai aparecer essa opção aqui. Você vai clicar em Smart Switch e clica de novo. Se não aparecer o Smart Switch é porque você tem que baixar ele, ainda não está instalado, tá certo? Você vai voltar aqui, tá certo? No seu aparelho Android. Aqui eu vou mandar uma mensagem só para você ter uma ideia, ó. Pronto, vou colocar aqui, ó. E aí, galera, beleza. Deixa o like. Pronto. Isso daqui vai ficar como prova que o backup deu certo. Agora você vai voltar, vem aqui em Configurações. Vem aqui em Backup de Conversas. E fazer backup agora. Essa parte do início, ela é um pouco demorada mesmo, tá certo? Então vai ficar aqui a 0%, 1%, aí depois ele acelera muito e vai lá para 80 e pouco, 90 e pouco por cento. Você vai ver. Aqui já deu certo o backup, ó. Como vocês podem ver. Agora você vai voltar aqui. E vai aqui na opção de Mover Conversas para o Android. Clica aqui. Clica em Iniciar. Pronto. Ele está dizendo aqui que continue o seu novo telefone. Agora você vai clicar aqui, ó. Em Avançar. Ele vai fazer a pesquisa dos dados. Agora você vai clicar aqui em Todos, ó. Para ele tirar a seleção de tudo. E aí você clica aqui na opção de Aplicativos. E Dados de Aplicativos de iPhone. Pronto. Só nessas duas opções. Agora você desce aqui e clica em Transferir. E aqui dos aplicativos você vai fazer a mesma coisa, ó. Clica aqui para desmarcar todos. E clica só na opção, ó. Do WhatsApp Messenger. Agora é só clicar na opção de Instalar. Pronto. Chegou nessa parte aqui. Você vai clicar aqui em Cancelar. Cancelar a transferência. Agora você vai clicar aqui de novo, ó. Em Mover Conversas para Android. E clica em Iniciar. E ele já está fazendo o processo de restauração. E agora ele está transferindo justamente o backup aqui do iPhone para o dispositivo Android. Então galera, ó. Como vocês podem ver aqui tem os resultados da transferência de dados. Agora é só clicar aqui para a gente ver, ó. Ele faz a marcação aí do WhatsApp. E agora é só clicar aqui na opção de Avançar. Agora é só você clicar aqui, ó. Em ir para a site da Apple para desativar o iMessage. E aqui como vocês podem ver, ele dá um mini tutorial para você fazer isso. Então vamos cancelar aqui. Deu certo. Vamos sair aqui. Agora vamos nos ajustes. Vamos aqui, ó. No iMessage. Pronto. Clica aqui para desativar o iMessage. E também tem que desativar aqui, ó. O FaceTime. Vamos ativar os dois. Pronto. Agora é só a gente voltar aqui. Clicar em Avançar. Avançar. Concluir. Pronto. Agora é só fazer o processo aqui pelo Samsung, né. Você vem no aplicativo aqui, ó. Do WhatsApp. Abre. Coloca o número que você quer pegar o backup. Nesse caso vou colocar aqui o meu. Depois disso é só clicar em Avançar. Clicar aqui em Mudar. E aqui, ó. Vem para você clicar, né. E clicar aqui em OK. Ele vai trazer daqui e jogar para cá. Vai vir uma mensagem. Você vai abrir essa mensagem. Essa mensagem justamente contém o código do WhatsApp que você vai digitar aqui, ó. Então vou digitar o código. Pronto. Digitei. Já está confirmado. Se o seu tiver a verificação em duas etapas, você coloca aí também. Clica em Continuar. Permitir. Permitir. Essa mensagem aqui é muito importante, ó. Importar histórico de conversas. Você vai clicar em Iniciar. Aí ele vai pegar o backup e vai restaurar aqui no seu aparelho Android. Justamente o backup que a gente fez aqui no iPhone. Passou para ele. O processo já deu início aqui, ó. Importando, ó. 2%. 3%. E eu vou dar um corte aqui nesse vídeo para ele não ficar muito longo. Galera, não se preocupem. Demora para caramba mesmo, tá certo? Dependendo do seu backup. E aqui como você pode ver a importação concluída. Vou clicar em Avançar. Nessa etapa aqui você já pode até estar tirando aqui, ó. O cabo. E aqui temos os dados do perfil. Vou colocar aqui. Vila Tech. Clicar em Avançar. E olha só justamente a mensagem que eu tinha mandado, ó. E aí galera. Beleza? Deixa o like. Então recuperou 100% das mensagens. E aí, deu certo tutorial? Espero que sim. Comenta aqui, ó. Se deu certo. Para economizar suas compras online é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Vou sair fora agora. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto